Sobre etimol, me impressiona muito, é grandioso, é complexo, é um assunto que realmente ele se estende muito. Então eu gostaria de convidar ao palco o doutor Geraldo Balieiro Neto, pesquisador, para ele falar um pouquinho sobre o que foi esses estudos que ele realizou. Doutor Geraldo, bom dia. Bom dia, meu nome é Geraldo Balieiro, sou pesquisador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, eu sou zootecnista de formação, fiz mestrado em nutrição animal, doutorado em produção animal na USP e na UNESP, fiz pós-doutorado em biotecnologia na Universidade de Évora, em Portugal, e eu fiquei incumbido aqui desse grande desafio de mostrar para vocês qual seria o mecanismo de ação da água. Então, realmente a gente tem esses relatos que já foram mostrados aqui, inclusive até vou repetir alguns slides que me pegaram de surpresa, eu usei também na minha apresentação. e iniciando aqui então a apresentação, nós não fazemos nada sozinho, é multidisciplinar o assunto, então eu contei com uma equipe enorme de médicos da USP e da UNESP, deixa eu ver onde é que eu aponto aqui, então esses são colegas de trabalho meu, eu trabalho em Ribeirão Preto, José Ramos, Maria da Graça, Cássia, Maristela, elas são estudantes de pós-doutorado da UNESP de Abuticabal, fizeram análise de hemogasometria, o Fernando Barbosa é da USP, de Ribeirão Preto, da farmácia, fez análise de elementos traços no sangue, aqui nós temos o Jair Rodini, da UNESP de Abuticabal, que fez análise de histologia dos tecidos, o Saulo da Luz, que é da Fizea, da USP de Pirassununga, que fez análise de espessura de gordura subcutânea, a Karina é uma nutricionista da Faculdade de Medicina da USP, de Ribeirão Preto, fez análise de perfil de ácidos graxos no sangue, a doutora Selma, análise de antioxidantes, a Lilian, análise de viscosidade, o doutor Mário Jefferson Lousada fez análise de densitometria, e a Bruna é aluna do doutorado do professor Lousada. Então, eu tenho algumas informações hoje aqui que são inéditas, ainda não foram publicadas, devem ser em breve, e que a gente realmente ficou muito surpreso, e vou transferir aqui para vocês em primeira mão os resultados surpreendentes da pesquisa. Os trabalhos, eu vou comentar aqui os trabalhos com gado, que como já foi visto, nós repetimos esse trabalho depois com gado confinado, e também com ratos, porque com os resultados com o rebanho, eu vislumbrei a possibilidade de transferir esse conhecimento para o ser humano. Eu percebi que já teria um benefício para a saúde do ser humano, então a gente começou a trabalhar com ratos no biotério, que são fisiologicamente mais próximos ao homem do que o animal ruminante. E eu vou apresentar aqui para vocês, então, a gente deve muito aos ratinhos, então é interessante comentar que os trabalhos têm aprovação do comitê de ética, que é para evitar o sofrimento, minimizar o sofrimento dos animais, e explorar ao máximo os resultados da pesquisa. Aqui, como é de praxe, a minha declaração de isenção de conflito de interesse, meu interesse à água, como o doutor Márcio Bontempo colocou muito bem, faz parte da vida de todos, é indispensável, e agora a gente ainda tem a situação na agropecuária, que passa a integrar a planilha de custos como insumo produtivo, porque ela vai passar a ser cobrada em lugares que ainda não estão sendo. Então, meu interesse aqui é só em relação à pesquisa, interessa para todas as pessoas e para a pesquisa também. Então, iniciando aqui a apresentação, essa é a análise da água, para descrever os tratamentos, como o doutor Márcio já colocou, nós observamos um aumento no oxigênio dissolvido, no pH não teve alteração, mas, normalmente, eu até coloquei algumas referências aqui de trabalhos, de artigos científicos também, de COE e CAS, que observou o aumento no pH. Esses efeitos na água, elas dependem muito da composição química da água. Quanto mais metais estiver na água, maior vai ser o efeito do tratamento magnético. Ah, dos cátions, né? Perdão. E do sódio aqui, de 21 para 13. Bom, a coleta de sangue, o sangue arterial, foi coletado aqui na artéria auricular, no gado, e nos ratinhos precisam fazer uma cirurgia para passar um catéter aqui da veia da artéria femoral, e coletamos também sangue venoso na veia mamária do gado para fazer todas essas análises. Aqui tem que ter muita cautela para não ser contaminado o sangue com oxigênio, então, a seringa de heparina de lítio, ela tem uma tampa própria, esse sangue tem que ser analisado 15 minutos depois da coleta, então, a pesquisa toda é muito criteriosa para que a gente pudesse confiar nos resultados. Nós avaliamos, então, hemogasometria, que é a análise de gases, de óxido de carbono, de oxigenação do sangue, perfil bioquímico cérico, elementos traço, hemograma, antioxidantes, perfil de ácidos graxos, viscosidade, histologia dos tecidos, digestibilidade e balanço de nitrogênio, densitometria e ensaio mecânico, que é uma resistência dos ossos. Então, interessante. Então, vamos lá. Nós tivemos aqui, o bicarbonato é um tamponante no sangue, é um dos mecanismos que o organismo utiliza para manter o pH do sangue, que fica entre 7,35 a 7,45. Não houve alteração do bicarbonato, houve uma maior saturação de oxigênio, aqui já significativo, a nível de 10%, então, significa que cada 100 vezes que eu fizer, 90 vezes eu vou aumentar o oxigênio no sangue. Ok? Aqui eu tenho redução de osmolaridade, principalmente por causa do sódio, que eu reduzi o sódio no sangue, e eu tive um efeito alcalinizante aqui, um aumento do pH. Então, chamar bastante atenção que não houve alteração no tamponante e houve aumento no pH. O pH do sangue se tornou mais alcalino. E uma redução no dióxido de carbono, que é um resíduo metabólico que deve ser eliminado do sangue, através da respiração. E aqui uma redução do sódio, conforme eu havia já comentado com vocês. Bom, aqui então, no outro ensaio com as vacas, que eu comentei com vocês, que nós repetimos em pastagem e com gado confinado. Aqui nós tivemos uma redução do bicarbonato, que é o tamponante do sangue. Sempre as... Me desculpe se eu não tiver explicado muito bem. Aqui é o controle, água convencional, as tabelas têm sempre a mesma formatação. E aqui é a água teste, é a água tratada magneticamente. Submetido a campo magnético. Então, aqui nós tivemos redução no bicarbonato, e com um aumento na saturação de oxigênio novamente, redução no excesso de base, redução na osmolaridade, redução no dióxido de carbono, e redução no sódio. E não tivemos efeito aqui no pH. Mas o que acontece? Porque... Opa, perdão. Ocorre aqui que o pH mantém, se mantém aqui no mesmo valor, porque o organismo corrige. Então, se eu preciso de menos tamponante para manter o mesmo pH, é indicativo também que houve novamente um efeito alcalinizante da água. o que é bom para a saúde. Aqui é hemogazometria dos ratos, então, que são monogásticos, o gado é ruminante, é um metabolismo muito diferente, para ver se isso, então, se repetia. Da mesma forma como esse último slide, aumentou, então, o cálcio ionizável, o sangue dos ratos, o pH não foi alterado, aumentou o oxigênio dissolvido, a pressão parcial de oxigênio, diminuiu a pressão parcial de dióxido de carbono. Aqui é corrigido para a temperatura, como eu mostrei para vocês, que a gente coloca a temperatura do animal no momento da coleta. Aumentou o oxigênio, diminuiu o dióxido de carbono novamente, um resultado muito consistente, aumentou a saturação de oxigênio na hemoglobina, esse é um resultado muito interessante, pode fazer muita diferença para quem pratica esporte, que é um consumo alto de oxigênio para a produção de energia. E aqui o bicarbonato, novamente, da mesma forma, reduziu o bicarbonato. Então, quer dizer, eu mantenho o pH porque o organismo corrige, só que eu tenho menos bicarbonato para manter o mesmo pH, o que indica o efeito alcalinizante do consumo de água tratada por campo. Reduziu o sódio, mais uma vez, reduziu triglicérides, aqui no perfil bioquímico cérico das vacas, reduziu triglicérides, aqui, explicando mais uma vez, aqui é o controle, água convencional, aqui água tratada. A gente vê aqui, como eu expliquei para vocês, altamente significativo, está vendo? a probabilidade estatística. E, coerente com esses resultados, então, de triglicérides, nós tivemos aqui, essa é uma imagem de ultrassom obtida com um aparelho lá da USP, da Fizea. É claro que é um exemplo, nós tivemos nesse tratamento 26 animais, então, tem 13 pares de vacas, cada par, no mesmo estágio de lactação, com a mesma produção, são todas da mesma raça, porque o gado mobiliza as reservas corporais durante a lactação. É importante que seja, então, aos pares. Então, aqui eu tenho o animal recebendo água convencional, apenas para ilustrar. Nos outros 12 pares, aconteceu a mesma coisa. E aqui, a água tratada. Então, nós temos aqui, nessa primeira faixa preta, o couro do animal, depois, essa linha branca, é o tecido conjuntivo, e aqui, o músculo. E essa parte escura, onde está sinalizado, é a gordura, a subcutânea. Então, no animal que recebeu água tratada, eu tenho um percentual de gordura na carcaça menor. E, engraçado, que não houve diferença no peso. Muda a composição da carcaça, diminui a gordura no corpo do animal. Cérico dos ratos, então, nós não tivemos efeito significativo. Ok? Mas, nós observamos aqui, aumento da ureia, eles não contradizem os outros. Está vendo? O triglicérides reduziu, o colesterol reduziu, a glicose reduziu, mas, aqui, muito próximo de conseguir, aqui, 0,10, eu já chamaria de um efeito significativo, porque a análise estatística é bilateral, então, isso significa, na verdade, 5%, que significa que 95%, a cada 100 repetições, 95% vai, 95 vezes, vai ocorrer esse efeito. e, aqui, uma tendência do efeito, de redução da creatinina e redução da glicose. E confirma, também, aquele slide que eu mostrei a respeito da gordura. Então, nós observamos que os ratos, recebendo a água teste, eles ganharam menos peso após 45 dias. Eu falei, vamos trabalhar diretamente com uma espécie que a gente possa transferir os resultados para o ser humano, que é extremamente interessante para a saúde humana. Citometria óssea, que foi realizada há 15 dias atrás, através desse densitômetro aqui de dupla emissão de raio-x. Essa bandeja, então, é toda quadriculada aqui para medir a área também. Esse software é específico para pequenos animais e ele trabalha em ambiente idoso. Então, é difícil você extrair essa imagem aqui, mas eu bati foto da tela para exemplificar melhor para vocês. O que aconteceu aqui, então, com a densitometria? A área não teve efeito, a área do osso é a mesma para os animais controle e teste, sem efeito significativo. Aqui é o conteúdo mineral ósseo. Aumentou e foi altamente significativo. Vocês lembram aqui que eu falei para vocês isso aqui? Isso significa que em um milhão de vezes, em 999 vezes, vai acontecer o efeito. Fiquei muito surpreso. Inclusive, eu esperava o contrário. Meu receio era de eu reduzir o conteúdo mineral ósseo e a densidade mineral óssea aumentaram e foi altamente significativo. Mas ocorreu aqui um efeito de interação, o que significa que eu tive efeito do tratamento e efeito do período, que eu comentei com vocês, que foi 15, 30 e 45 dias de fornecimento de água. Quando acontece esse efeito de interação, na pesquisa científica, a gente tem que desdobrar a análise. Então, para identificar o que aconteceu. Desdobrando as interações, então, eu reparei que, com 15 dias, apesar de ter aumentado aqui o conteúdo mineral ósseo, o efeito não foi significativo. Agora, com 30 dias, já há um resultado significativo e com 45 dias também. A densidade mineral óssea, já com 15 dias, já tem diferença significativa e ela vai aumentando maior consistência que com 30 e 45 dias. Extremamente interessante esse resultado. Aqui é uma foto. Desculpem a resolução da foto. Realmente, eu precisei bater uma foto da tela do computador. Mas dá para a gente observar o que vale mesmo são os valores, a análise estatística que eu mostrei no slide anterior. Esses são os ossos dos ratos que estavam recebendo a água tratada e aqui do controle. Acho que dá para a gente observar que, a olho nu, embora a resolução não seja boa, que esses ossos aqui estão mais esbranquiçados. Então, reduz a fragilidade, reduz a chance de quebra do osso. Feito muito bacana. Nesse momento, que ainda são resultados parciais, que houve efeito e o que o efeito é atribuído à água. Talvez, a gente tenha identificado aqui a principal causa, o mecanismo de ação, o principal mecanismo de ação. Porque como que a sódia é superóxido de desmutase e chama essa enzima antioxidante? O que ela faz? Ela pega um radical livre, que é o superóxido, aqui o O2-, e pega dois prótons aqui de hidrogênio e transforma isso através de uma reação de desmutase em oxigênio e em peróxido. Depois, esse peróxido vai sofrer a ação de outras enzimas antioxidantes, da catalase e da glutationa peroxidase, formando água e oxigênio. Então, veja bem, eu tenho aqui, isso justifica o efeito alcalinizante, porque eu estou tirando hidrogênio do meio, o aumento do oxigênio no sangue, que foi também observado na pesquisa, e aumenta a água, que eu comentei com vocês, a produção de água metabólica, que justificaria o porquê que o animal bebe um pouquinho menos de água. Então, os efeitos são coerentes e talvez aqui a gente esteja desvendando como que funciona, qual que é o mecanismo. não que seja o único